olá pessoal como é que tá todo mundo aí todo mundo bem bom hoje eu tô num lugar bem legal aqui vocês acham que vão gostar dá uma olhada e sabe onde é isso a gente tá aqui em hollywood no rádio rock café de hollywood guitarra quebrada aqui daquele filme o mágico de oz do cassino para vocês poderem ver um pouquinho lá dentro lá não pode filmar muito não mas eu vou tentar filmar o máximo que eu puder para vocês olharem aqui é a chegada e fora estacionamento do elvis presley e aqui a gente vai descer agora aqui para vocês conhecerem aqui para baixo o frank sinatra e o sam dave júnior é o nome dele aqui ó semi a tipo um sei lá um livro dele alguma coisa o frank sinatra 1988 e por aí vai tem muitas muitas coisas aqui ó hoje quem é dono do rádio rock café essa tribo aí de índia que é o seminário tá vendo eles que são os donos do rádio rock café agora bom depois que eu passei do passei ali do segurança tô aqui dentro agora aqui no cassino vocês podem ver atrás de mim aí porque eles não gostam que filma aqui dentro entendeu mas eu vou filmar aonde eu consegui aqui onde eu consegui filmar vou filmar para vocês tá bom aqui ó nós temos algumas roupas de alguns famosos aqui ó madonna michael jackson lady gaga esse aqui é o vestido que ela usou em 1980 performance e no mtv vídeo 1984 aqui é uma roupa do michael jackson também foi usada em 1984 aqui é uma roupa da lady gaga que foi usada em 2014 e aí é o cassino esse aqui é o bar que é bem da hora o bar aqui ó esse aqui é uma cadeira ó parece um pouco é isso aí aqui nós temos mais algumas roupas aqui ó da shakira e da rayana ó aqui é shakira e rayana eu não sei como é que a imagem tá ficando mas espero que a imagem esteja ficando bem pra vocês aí eu vou tentar ir aqui agora aqui na piscina ver se eu posso ir bom a gente está aqui aqui a parte da piscina esse é o hotel ó aqui é a parte da piscina vou mostrar aqui para vocês verem aqui embaixo da piscina e tem um salva-vidas ali ali tem um bar ali tem umas cabaninha aqui é um sushi bar tá fechado ainda que agora é cedo aqui agora são dez horas da manhã aqui ainda passar pelo outro lado aqui pra vocês verem que é o hotel vocês estão devem estar vendo aí passar pela outra parte aqui pra vocês verem é bem bonito aqui eu venho muito aqui também o pessoal do hotel fica aqui na piscina aproveitando depois vai para o cassino que é bom para criançada né tem uma prainha do lado de lá eles iam tirar deixa eu ver se está lá ainda vamos passar lá para ver aqui tem uma banheira hidromassagem tem uma jacuzzi né que a gente fala aqui tem um toboágua também ali vou mostrar para vocês aqui vocês tá vendo tem um toboágua ali ó deve estar vendo aqui tem um toboágua que é bem bonito olha lá o toboágua lá ó bom aqui eles tiraram aqui tinha uma tinha areia aqui antes tiraram areia agora botaram tipo uma grama mas também ficou legal a areia tá aqui agora ó aqui as cabaninha privada reservada para algumas pessoas que reserva e aí a piscina e lá é o hotel você sobe por uma escadinha ali vai lá em cima para poder descer no toboágua e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom, vamos lá dentro agora Já conheceram aqui fora, eu vou entrar lá dentro de novo Então pessoal, agora a gente vai entrar dentro do restaurante Do Hard Rock Café Dentro do restaurante mesmo, aqui que é dentro do cassino Eu consigo entrar aqui, eu tenho acesso Aqui é a entrada, o restaurante é lá dentro Vamos entrar aqui Vou abrir aqui Ainda não está aberto não Mas eu posso entrar aqui Só para vocês verem como é que é o restaurante aqui, do Hard Rock Café Aqui é o bar Aqui tem uma lojinha de roupa Eu só não vou lá na cozinha, apesar que eu tenho acesso também, mas eu não vou lá não Porque senão o pessoal vai pensar que você está filmando aqui, não pode eu acho Bom Aqui é dentro do restaurante, o Hard Rock Café de Hollywood Para vocês verem aqui E lá fora é o cassino Aqui é o bar Bom, só para vocês verem um pouquinho aqui dentro do restaurante, do Hard Rock Café É isso aí galera, espero que vocês gostaram Agora a gente vai aqui para fora Para vocês verem um pouquinho aqui do cassino Entendeu Apesar que não, como eu falei, não pode muito estar filmando aqui Vou tentar fazer o máximo Para ninguém me perturbar Tentar passar nos corredores onde não tem Onde não tem Isso aí Tentar passar nos corredores onde não tem Bom, deu para vocês verem um pouquinho aí Eu vou lá na parte de fora Para vocês poderem ver A parte lá do lado de fora Porque Aqui dentro não pode ficar filmando muito Entendeu Então eu vou lá para fora Aqui é a área de alimentação A gente vai passar aqui agora Praça de alimentação E lá fora É onde que a gente tem os shows O Hard Rock Café O Live É lá fora Onde faz os shows Que sempre tem Isso aqui são os shows que vai Não, não tem aqui Pensei que tinha aqui no No cartaz Os shows que vai ter Mas não tem Bom Mas é isso Agora nós estamos aqui na parte do lado de fora Aqui é a parte do lado de fora Deve saber aí Vou virar cá para você Tem umas lojas aqui de roupa De Alguns restaurantes também Tem ali o famoso Tequila Ranch Aqui são algumas lojas de roupa Aí Para a galera que gosta de comprar uma roupa maneira Aqui é o lugar Ali é onde tem os campeonatos de poker Acontece ali dentro Ali é o Hard Rock Café O Live É onde tem os shows Vamos ver quem que vai ter de show ali Por esses dias agora Eu sei que o Pitbull vai estar aqui Eu acho que em Novembro ou Dezembro Mas vamos ver quem vai estar aqui Vamos ver as pessoas que Que vão estar aqui Ó, outubro 26 Tony Braxton Ó, o cartaz do Pitbull não está aqui ainda Mas eu sei que ele vai estar aqui também No final do Do ano Aí seis são os shows que vai ter aqui agora Ali uma boate Do outro lado é outra Do outro lado é outra Aqui também é uma São várias boates que tem aqui Night Clubs Esse Bongos aqui Esse restaurante Em cima tem um tipo um Sky Bar Uma coisa assim Esse restaurante é da Glory Stephan Aquela cantora Vocês devem conhecer também Mas está fechada Eu vim cedo Que é melhor para filmar E Eu tinha que vir aqui também Resolver um Tinha uma reunião aqui Mas é isso Vou mostrar agora aqui Um pouco mais lá de cá Lá naquele fundo É onde tem uns shows de stand-up Acho que é assim que vocês falam Stand-up Não é show de comédia O Gustavo Lima Estava aqui Ele fez um show aqui Tem Deve ter um mês Não tem acho que um mês Eu vim aqui também Essa aqui chama Passion Essa boate aqui Onde ele estava O Gustavo Lima Ele estava Teve um show aqui Esse aqui é um outro cliente nosso Chama Morphe's Law É um bar Irlandês Irish né Que a gente fala aqui Mas é isso Aqui está em construção Eles estão construindo um hotel novo Aqui Cinco estrelas Vai construir o hotel Aqui é onde compra os tickets Para ir para os shows de comédia Nesse lugar aqui Está tendo aí alguns shows Dia 12 de outubro Hoje Hoje tem show Depois dia 20 também tem Tem aí o nome das pessoas Aqui é onde está Construindo Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Foi só para vocês conhecerem um pouquinho Do Rádio Rock Café Tá bom Forte abraço para todo mundo aí Não esqueça de deixar o seu joinha aí E se puder também Subscribe Ok pessoal Forte abraço aí para vocês aí Tchau 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 Tchau